Para fazer o ponto alto, a gente precisa ter uma base de correntes, já tenho aqui as minhas correntinhas formadas e agora a gente vai aprender o ponto alto. Para fazer uma carreira de ponto alto, a gente precisa fazer 3 correntes que vão dar a altura do nosso ponto e também vão ficar servindo já como o primeiro ponto alto da carreira. Se a gente fizesse menos correntinhas, fizesse por exemplo 1 correntinha ou não fizesse correntinha nenhuma, o primeiro ponto alto que a gente trabalhasse aqui ia ficar bem pequeno, então a carreira ia ficar torta, por isso é importante que a gente faça essas 3 correntes para dar a altura da carreira e já fica servindo também como nosso primeiro ponto. Para fazer então o ponto alto, a gente vai laçar a agulha, sempre passando a agulha por baixo aqui do fio, dessa maneira e a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Nessa 5ª correntinha a contar da agulha, a gente vai colocar a agulha, puxar o fio, fiquei com essas 3 laçadas na agulha, vou laçar, tirar 2 laçadas, deixar essas outras 2. Laço e tiro tudo fazendo aqui o nosso ponto alto, o primeiro ponto alto real da nossa carreira, vou fazer de novo, laço, entro no ponto, puxo o fio, tiro 2 alças e depois mais 2. Esse aqui é o nosso ponto alto no crochê.